E aí meus amigos do canal Segredo dos Carros, mais uma vez a gente aqui, firme e forte, levando conteúdo para você. Você quer saber como cuidar do seu carro novo, seu novo Compass, o que lavar, o que passar no carro, como cuidar da pintura. Principalmente para você que gosta de uma cor escura, aprenda a cuidar do seu carro, curte aí. Bom meu irmão, para você que está chegando aí pela primeira vez no canal, eu sou o Rafael, esse é o canal Segredo dos Carros. Eu trabalho na concessionária Jeep Cautabiano, aqui em Brasília. Bom, é um prazer, esse canal é um papo direto entre você, comprador e o vendedor. E eu cheguei cedo agora aqui na concessionária, não estava na ideia de fazer esse vídeo, mas resolvi fazer esse vídeo para te ajudar. Por quê? Encontrei o Val, que é o nosso profissional aqui da área de pintura, que cuida dos veículos. E aí pensei, vamos fazer um vídeo a esse respeito, vai ajudar. Quantas pessoas não estão comprando um carro novo, quem sabe uma Ram, Negona igual a essa aqui. Ou tantos outros carros aí que precisam de cuidado da pintura, como cuidar do carro, beleza? Esse canal é assim, estou aqui na oficina, esse canal é um conteúdo raiz, é um conteúdo sem frescura. É um conteúdo direto, um papo reto, beleza? Então se você curte, é um conteúdo diferenciado, você não vai achar com facilidade algo assim. Se inscreva no canal, meu irmão, marca o sininho das notificações, me dá essa força aí, tá bom? Vamos lá. Aqui, meus irmãos, a ideia foi o seguinte, eu vim pegar um cafezinho, e aí vim aqui, vi que esse grande profissional, que a gente chama de malandragem, que é o Val, né Val? Beleza? Firme, Val? Firme. Bom. Já cedo, olha só. Aí. Vitrificando, rapaz. Tá vitrificando. Legal, vamos falar mais sobre isso, Val? Primeiro eu só vou mostrar um pouquinho essa máquina aqui, bonito esse carro, hein Val? Essa aqui é o Compass Longitude, ok? Preto, preto metálico. O preto da Jeep é um preto metálico, você consegue ver pelo brilho, tá vendo o brilho ali na luz? Isso aí, ele é metalizado, tá? Tem partículas de metal dentro da pintura, onde faz esse brilho, conserva mais a cor. É diferente do preto sólido, que era muito usado antigamente, antigamente tem ainda algumas marcas com preto sólido, branco sólido e o vermelho sólido. Aqui, esse o preto da Jeep é preto metálico. Olha que lindo, olha as rodas, rodas aro 18 do Longitude, tem esse friso cromado, ó. Que passa por todo o carro. O teto é sempre na cor do carro, tá? No caso aqui ele é preto, porque o carro é preto, óbvio, né? Mas normalmente o modelo Longitude é na mesma cor do carro, diferente do Limit. Esse carro é zero, tá saindo da concessionária agora, ok? E tá lindo, viu? Parabéns ao dono desse veículo aí. Parabéns. Show de bola, lindo. Chave presencial na porta. Olha só, rapaz. Por dentro, ele está com o banco claro. Banco claro. E esse veio com teto solar e Sky Grey, que é o nome desse banco aqui, tá? Olha aí, ó. Já matando a curiosidade de muitos amigos, ó. Nem sabia, cara. Isso aqui renderia mais um vídeo. Esforço de porta, ó. De couro. Tá bom? Aqui dentro, ó. Ficou bonito, hein? Tá? Hoje não estamos mais fazendo pedido do Longitude com teto, viu? Sei que tem gente aí já olhando. Eu, poxa, eu queria meu Longitude com teto. Hoje não está mais fazendo. Esse aqui, então, foi um dos primeiros a serem vendidos com certeza. Mas ficou bonito, hein? Diferenciado esse carro, hein? Poxa vida. É um banco espetacular. Porém, tem que ter um cuidado muito grande para manter, né? Ô, Val, antes de falar da pintura. Ele vai fazer alguma coisa no banco, Val? Vai fazer no banco? É, alguma proteção, alguma hidratação ou o cliente não comprou esse serviço? Vou engenizar ele e hidratar ele. Vai fazer? Para não correr o risco de dar aquelas rachaduras, aquelas coisas todas. Entendi, entendi. Pô de bola. Beleza, Val. Vamos higienizar e vamos hidratar ele. Higienizar e hidratar. É bom fazer a hidratação do banco de couro, Val? É bom para não correr o risco de trincar, rachar, aquelas rachaduras, né? Ficar ressecado. Sempre que quando vem, chega, é bom hidratar. É bom hidratar. O que acontece? Quando você liga o ar-condicionado e desliga o ar, liga o ar, desliga o ar, repetidamente a temperatura do carro muda muito drasticamente. Isso faz romper as fibras e estragar o seu banco de couro. Então, por isso que é sempre importante estar hidratando o banco de couro. Val, posso ir te perguntando aí? Vamos falando? Bora. Val, é o seguinte. Imagina que o João acabou de comprar um carro novo como esse, bonitão. E aí ele quer saber para lavar, para cuidar em casa. Quem cuida em casa? Como que a pessoa faz? O que é bom fazer? Eu acho importante, sempre quando lavar, lavar com sabão neutro. Sabão neutro. Todas as vezes que lavar, lavar com sabão neutro e encerar. Isso é muito importante para a pintura, o verniz. Legal. Então você gosta de usar sabão em pó, detergente de cozinha. É coisa química, né? Às vezes acaba prejudicando a pintura. Exatamente. Muita gente lava errado o carro, né? Exatamente. Sabão neutro, então. Sabão neutro. E aonde vende, Val? Tem um sabão específico, alguma coisa assim? Olha, sugiro o... Pode ser aquele sabãozinho neutro do supermercado mesmo, IP. Ah, tá bom. Desde que seja neutro, né, Val? Desde que seja neutro. Também existe o sabão específico para lavar carro também. Alguns lugares vendem, né? Que também são neutros. É, essas casas de tinta automotiva, tudo... Tem um shampoozinho, tem um negocinho especial. É sempre bom. Legal. Depois da lavagem, sempre dá aquela encerada. Show, Val. E isso aí é o quê? Esse produtinho que você está passando aí? Esse aqui eu estou vitrificando. É a vitrificação. Vitrificação. VX45. Olha aí, ó. Para que serve, Val? Aqui serve para resina de árvore, bosta de pássaro. Protege? Protege bastante. Resina de árvore é quando cai aquelas folhinhas em cima do capu, né? Exatamente, sereno. A pessoa vai deixando, vai queimando a pintura. Às vezes o carro dorme fora da garagem, é sempre bom. Ele está vitrificado. Ah, bom salientar, Val. Realmente os carros que dormem aí na rua, né, Val? Exatamente. Muitas vezes no sereno aí, o sereno detona o carro, né, Val? É sempre bom vitrificar. Muito bom, muito bom. Val, e esse produtinho que você está passando aí, eu estou vendo que já está um brilho, está lindo, hein, cara? Está intenso. Para isso tudo acontecer, tem que ter sessão de... Tem uma sessão, você tem que fazer algumas coisas antes, né? Exatamente. Está certo. Esterilizar a peça, tirar todos os arranhões. Primeira coisa que você faz é o quê, Val? Primeira coisa, eu venho esterilizando a peça, ou seja, eu faço polimento na peça. Ah, primeiro você faz um polimento. É para que, por exemplo? Para tirar a sujeira? Para tirar todos os arranhões, sujeira, todos... Tudo. Dá um trato lá na peça antes. Exatamente. O polimento. E depois do polimento, Val? Depois do polimento, você esteriliza... Vem com o Revelax, né? Depois de tudo pronto, vem com o Revelax, esterilizando a peça, e ao mesmo tempo ela mostra o defeito, e por último você vem vitrificando. Entendi. Primeiro você dá um trato no polimento, na peça, tira todos os arranhões, todas as impurezas, e aí depois disso que você vem e passa o produto. Que vem um pouquinho, né, Val? Tô vendo aí, ó. Tem pouco. Peça por peça. Dá para ver que é um produto caro, né, Val? Pelo jeito que você está segurando aí o vidro aí, se cair você está enrolado, hein, Val? Não pode perder a química, aqui não pode vazar o ar. Entendi. Beleza. Senão perde a postura. Então você tem que estar com o beijinho segurado. Show de bola, show de bola, Val, show de bola. Ô Val, e sobre cera, o que você recomenda para as pessoas, de quanto e quanto tempo, o que que é bom fazer aí para, depois que já está, depois que já tirou o carro da concessionária, fez a vitrificação como você está fazendo, precisa encerar, não precisa? Não, aí depois que já está vitrificado, vai manter só na água, basicamente. A sujeira não gruda. Não gruda? Isso. Ele cria uma camada a mais de verniz por cima do verniz, né? Quanto tempo dura, Val, esse produto? Cerca de seis meses a um ano, mais ou menos. É, né? Mais efetivo é seis meses, né? Seis meses. Mas o pessoal recomenda até um ano aí. A pessoa vem e faz todo um retóquio de novo. É igual no salão de beleza, né, pai? É. As mulheres sabem bem como é isso aí, né? Exatamente. É. As mulheres gastam tanto com o cabelo, né, Val? Por que que não pode gastar um pouquinho também com a pintura da máquina aqui? Patrimônio, imagina. É. É isso aí, meus irmãos. Bom, se você está em Brasília ou região e quer adquirir um Compass, um novo Compass como esse turbo, turbo flex de 185 cavalos, 27 quilos de torque e cuidar bem como dono desse carro aqui ou dona, né? Me chama aí no WhatsApp, tem meu número na tela, beleza? Vamos agradecer aqui o Val que nos mostrou aqui como cuidar, qual o shampoo certo, qual o sabão certo para utilizar no carro, sabão neutro. é sempre bom, é bom fazer a proteção de pintura, principalmente para cores escuras, ok? Onde cria uma camada a mais de proteção que dura aí por um ano e vale a pena, né, Val? Ô, Val, só para finalizar, e essa flanela aí, Val? Que flanela é essa? Essa flanela é microfibra, ela não solta pelo, ela não dá risco de arranhar o veículo, então é sempre bom ter uma dessa. Flanela de microfibra. Microfibra. E ela lava o carro também, dá para jogar sabão e lavar com ela? Sim, sem dúvida. Então, aqueles panos de chão que o pessoal usa em casa, que o bicho chega é duro. Não. Não é bom não, né, Val? É no surgido não. Juta impureza e pode acabar arranhando a pintura. Então, pano é essa flanela de microfibra, sabão, é sabão neutro, e não deixe de fazer a proteção de pintura no seu carro. A concessionária, da onde você vai comprar o seu veículo, deve oferecer esse serviço. Que está em torno, hein, girando na faixa aí de mil reais, em torno disso, né, Val? Vale muito a pena a vitrificação. Beleza? Barato, né, Val? Muito. Acho que para um carro desse valor aqui, não é? E está lindo, hein, cara? Caramba, que brilho. E valeu a pena mostrar esse carro aqui com os bancos Sky Grey, o teto solar. Realmente acertamos. Val, obrigado, viu, cara? Obrigado pela força. Soquinho aí. Valeu, meu irmão. Eu sei que te atrapalhei no seu trabalho, foi rapidinho, né? Nem esperava aí esse vídeo. De repente você aparece, né, Rafael? O cara chega de uma vez, começa a filmar, né, Val? Mas isso aí mata a curiosidade de muitas pessoas. Sim, sim, com certeza. São pequenas informações, mas de grande valia aí para quem está comprando um carro novo. E algumas pessoas não têm tanto conhecimento, né, Val? Serve para os nossos clientes e os demais, né, pai? Com certeza, para todo tipo de carro, né? É fazer com nós, né, pai? Valeu, Val. Obrigado, viu, irmão? Sim. Bom trabalho aí. Bom, meu irmão, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? A câmera às vezes treme um pouco, sai um pouco do foco, mas não se importa não. O vídeo aqui, como se diz, é vídeo raiz, sem frescura. Agora vou voltar para a minha mesa. Sou vendedor aqui na Jeep, porque eu estou abriendo em Brasília. Durante o vídeo tem o meu contato aí, tá bom? Se interessa comprar um Compass ou essas maquinonas aqui, ó. Han é comigo também, hein? Se inscreva no canal, meu irmão. Se está assistindo os vídeos e não é inscrito ainda, me dá essa força, não esquece não. Se inscreva no canal, marca o sininho das notificações, beleza? Valeu, até a próxima.